Equipa conjunta identifica cidadão estrangeiro russa indonésia, usa visto turista, ralau atividade de negócio e município Baucau. Municipal Baucau, assunto planamento e investimento no desenvolvimento integrado, Eduardo Felipe Simenez Hateten. Equipa conjunta identifica cidadão estrangeiro, usa visto turista, ralau negócio e atividade muda vendedor cira para o mercado Tuanau. Também é contato com a autoridade de segurança onde assegura cidadão referência a todos os velhos russa fila. Turista não sabe o que tem que fazer atividade de negócio, mas o cidadão Baucau é muito ralau. Comandante penitente do município Baucau, superintendente-cefe, António de Sá Hateten, cidadão estrangeiro, usa visto turista, ralau negócio, parte de segurança assegura, não prende outra evidência balunha nessa roupa. Há foio em ralau identificação, contacto quedas para o serviço de migração, rode de porta-fila para a Indonésia. Como a organização vai ter sido o serviço de infecção de criminal, concluir o processo, vamos comunicar com a parte de imigração para a bela tomar medida. E a evidência balunha, vamos aprender a ser roupa para o senhor. Também vamos ter o direito de repartir o departamento de imigração para o ministro de sustituir a lei de asilo em imigração. Cidadão estrangeiro Nenruane, o senhor Norte NTT Indonesia, o inicial TMI, o idade lima nolores sehat, no BP, o idade nem nolores sintolu. O senhor Bucau, Pedro de Almeida, Baer Teteli.